Olá, meus senhores, tudo bem? Eu sou representante de Tereninha Galá. Eu não acredito que era meio a SNA porque era a gente passada, e só era para quem mais era ganhador, e o merecimento, o maior ser de egoísmo, porque, sabeu vocês, não tem que eu não correr, e até o que era mais importante, mas a gente teve a chance de ir, que a gente ia dar para as áreas. Mas eu não vou te dizer que era isso.